Gente, começando a final da Copa Libertadores das Américas Esporte contra Quertemunho Olha só o troféu Vamos lá E aquela coisa da tal fase de estudos Portanto, tudo é chato, mas é necessário Você precisa ter cautela Vai no gol, no gol Droga, eu vacilei Ah, perdi essa bola Vamos lá Vai para a bola Tá certo, tá certo O chão dificulta a defesa Olha aí a tentativa de cruzar Agora não adianta muito com esse jogador não Desse jeito vai ter que colocar o pezinho na forma Vamos lá Ó, tem um goleiro do outro lado É nele que vocês têm que chutar Não acontece nada nesse jogo, Silvio É um passe Abriu o jogo pela lateral Chuta, Manolo Chuta, chuta É um goleiro do outro lado Olha o vacilo Olha o vacilo Entordou a bigora no cara, olha lá É lateral Ô, Bonitão, presta um pouco mais de atenção na hora do lateral Tá balançando o esqueleto errado, hein Droga Pelo cheiro da mortadela O pessoal vai para o vestiário desse 0x0 O pessoal vai para o vestiário desse 0x0 O pessoal, vai para o vestiário desse 0x0 Vamos lá Vamos lá, 0x0. Grande partida. Ninguém é de ninguém. O Sport Recife saiu no núcleo nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Diego. Pelo que eu estou sentindo, vai acabar assim, 0x0 do placar. Que droga, eu não estou conseguindo. A rapaziana ainda tem tempo, mas por enquanto, 0x0. Esse cara parece que joga pelo empate. Vivo. Diego. O Sport Recife. Não consegue ficar com a bola, meu. O que aconteceu? Droga. Tá bem difícil, gente. Putz, dude. Já pensou? Olha só. Se o cidadão fura essa bola. Nada, 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 nada de gol até agora, malandante. Pênalti, Juiz. 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 Acabou a primeira partida da final. Espero que você deixe comentário, like, sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Jogo. Pênalti, Juiz.